Estamos chegando aqui no Aero Rancho em Campo Grande Pra fazer mais uma entrega de sacolão Muita felicidade trazida até a casa desta família aqui O Sr. Flávio tá aí ou não? Tá, tá só a mãe dele Cadê ele? Tá trabalhando Como é o nome da senhora? Tereza Araújo Nunes Mãe dele então? Mãe dele Como é que foi a história? Vocês ligaram quantas vezes? Como é que foi? Sexta-feira eu liguei três vezes Três vezes só? É, eu falei eu vou ligar pro Tatá e vou ganhar esse sacolão E aí deu certo? Deu certo, ganhei os três sacolão, quatro né? Quatro né? Dois pra senhora Um vizinho de lá, outro vizinho de cá Aí tá aqui minha vizinha O que são os vizinhos? Pera aí, vem cá Essa aqui? A senhora vizinha da onde? Do lado de lá? Como é que foi assim ganhar um sacolão do nada, sem nem esperar? É bom né? Qual é o nome da senhora? Sélio Vai vir numa boa hora? Uma boa hora E faz diferença né? Com certeza Vou conversar com outra vizinha aqui, vizinha do lado? Esquerda Como é que é seu nome? Edilaine Como é que foi pra você do nada ter a notícia de ganhar um sacolão sem nem participar? É bom né? E faz diferença? Faz A coisa difícil, como é que tá? Ah, tá bom, mas vir mais é melhor né? Então gente, ó, vamos agora entregar os sacolões Realmente é muita fartura pra sua casa, só pra quem participa aqui no Povo na TV E faz com certeza a diferença de várias famílias em todo o estado Afinal, Povo na TV É muita fartura pra você!